Lobo branco. O lobo ático, também conhecido como lobo polar e lobo branco, é um mamífero canídeo que pode ser uma subespécie do lobo cinzento. Habita o arquipélago ático canadense, da ilha Melville à ilha Lesmere, sobrevivendo a baixas temperaturas. Wikipédia. Nome científico. Canis lupus actus. Classificação mais alta. Lobo. Classificação. Subespécie. Categoria. Mamíferos. Espécie. Canis lupus. Porta. Cordados. Ordem. Carnívora.